Aquele que habita O seu esconderijo Em seus braços descansará Nenhum mal te sucederá E nem maldição te alcançará Diz o Senhor Diz o Senhor Diz o Senhor Levanto os meus olhos Eu sei Eu sei de onde vem O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas eu não E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido Levanto os meus olhos Eu sei Eu sei de onde vem O meu socorro Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas eu não E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido Não Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão Vem da minha direita Mas eu não E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido E nunca serei atingido Não Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas eu não E nunca serei atingido Não E nunca serei Mil cairão ao meu lado Dez mil cairão à minha direita Mas eu não E nunca serei atingido Não E nunca serei atingido Não, nunca será atingido Não, 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 não